Então é isso, molecada. Estamos aqui com o Guilherme XP, simplesmente o melhor cara do SM no mundo. Tá suave? Fala. Beleza, Dudo? Tamo junto aí. Muito obrigado pelo convite aí. É nóis. E a galera tá pedindo muito, mano, pra trazer a SM do canal. Só que aí eu falei, mano, eu vou trazer, mas eu vou trazer o maior especialista do Brasil. E é o Guilherme XP, pra quem não conhece, o nome dele aqui no título vai tá em azul. Basta você clicar e você vai ser direcionado. De qualquer maneira, no primeiro comentário, na descrição aí, eu vou deixar o canal dele. E também no card final. E aí, galera, eu vou pedir um favor pra vocês seguirem ele. Agora você tá com o quê? 10 e 600, né? 10 e 600. Quase 10 e 600. Então a meta é ele bater 11k hoje, mano. 11. Todo mundo comentando aí. Hashtag Gui11k. Mano, então, seguinte, a gente tá aqui no começo do jogo e eu sou muito noob, eu já falei pra galera. Então eu trouxe aqui pra você só pra gente dar uma olhada geral e dar um início da carreira com algumas dicas de você. E você também é especializado em dar dica lá, né? Formação. Muita dica, é. E você faz modo carreira. Inclusive, quando lançou, antes de lançar, você vem trazendo todas as novidades antes de todo mundo, né? Você é parceiro oficial do jogo, não é não? É parceiro oficial, mano. Me tornei recentemente parceiro oficial do jogo. Então vai ter muita novidade no canal, nesse SM24, mano. O que eu vou fazer reconstruindo, modo carreira. Ih, vai ter muita coisa, mano. Então é isso, molecada. Segue ele lá. E aí, mano, deixa eu te perguntar um negócio. A gente tem aqui o Nova Carreira e o Criar Clube. O Criar Clube era novo, né? Ou não tinha antes, né? É, veio no SM23, se eu não me engano, no ano passado. Foi a novidade. Mas, cara, eu não gosto muito, não. Sendo sincero. Por que você não curte muito? Ah, mano, porque, pô, tu começa lá de baixo, aí tem que ir subindo, tá ligado? Aí daqui a pouco tu sobe e não tem como tu contratar Neymar, esses caras assim, tá ligado? É, já aposentou. Eu não curto muito. Prefiro o time normal mesmo, que é mais fácil. Ó, beleza. Então a gente vai escolher o Nova Carreira, porque o Gui falou que é a preferência dele. E aqui, ó, a gente tem os pacotes. Isso aqui é pacote de dado com os times atualizados, licenciados, é isso? Isso, isso. É pra aparecer aí o emblema certinho, os jogadores. E aí você aconselha sempre esse Ultimate Pack, certo? Ultimate Pack, o dourado, que é o melhor. 98% das pessoas usam. Então ele é o que mais... Porque os outros é time genérico. É, isso, isso. Rapaziada não usa muito, esse é o melhor. E, mano, antigamente, por exemplo, eu não sei se continua assim, eu lembro que se você começasse na Europa, você não podia mudar de continente, continua assim. Exatamente, mano, continua assim. E isso é uma crítica que todo mundo reforça no jogo, né? Pra liberar, tá ligado? Jogar tudo liberado. Tu começar no Flamengo, por exemplo, e ir pro Real Madrid e outros times da Europa. É, então, tipo assim, se eu começar na América, eu só vou receber propostas desses países da Europa. Desses times que estão aí na tela. É, então, teoricamente, o melhor pra começar é a Europa, né? Porque tem uns... É, porque é mais amplo, né? Tem mais times. E o Brasileirão tem quais divisões? Série A e Série B. Série B, beleza. E tá atualizado? Atualizado, mano. Tudo atualizado. Aí sim. Então vamos selecionar aqui, vamos escolher um time da Inglaterra, né, mano? Que é a melhor liga do mundo atualmente. Qual time você curte mais aqui da Inglaterra? Da Inglaterra? É. Cara, eu gosto do City, né? Claro, atual campeão da Champions, muito bom. Mas o Liverpool também é legalzinho de começar. O Arsenal, mano, o Arsenal, eu gosto muito de começar no Arsenal. Não sei porquê, mano, mas sempre dá bom. As táticas encaixam perfeitamente e eu prefiro no Arsenal. Então vamos de Arsenal por enquanto. Mas calma aí. Antes de você começar, eu vou te dar a primeira dica. Ah, manda aí, manda aí. Volta. É, isso aí. Países selecionados. Tem uma engrenagem ali do lado, né? Do lado do Países selecionados. Clica. Agora você só vai deixar os países que você tem interesse em, por exemplo, mudar depois. Ah, comecei na Inglaterra, quero ir pra Espanha, quero ir pra Itália. Geralmente eu deixo aí as sete principais ligas da Europa. Mas aí, tipo, deixa o jogo mais leve, é isso? Exatamente, mano. Deixa o jogo mais leve, fica carregando as outras ligas, né? É, eu tô tirando as mais babaquinhas aqui, ó. Grécia. Grécia tira. É isso. Deixa eu ir pra Portugal. Aqui, né? Essas aqui, né? Ah, da hora isso aí. Então é uma dica que eu já não saberia lá. Então, tipo, aqui a gente seleciona e deixa o negócio mais leve, né? Da hora. Como a Europa tem muito país, mano, então melhora um pouquinho. E aqui a gente já tem uma noção de os valores que eles vão ter, né? Exatamente, exatamente. Eu vou até fazer um vídeo depois no meu canal mostrando qual é o time mais rico da SM24. Muita gente não percebeu isso, né? Não tem noção disso. Mas eu já andei pesquisando e já sei qual é o time. O que eu sempre falei pra galera é que todo mundo insiste, mano. Eu acho que esse jogo tem muita opção, mano, tá ligado? Tipo, antes de ir pro jogo, você tem que ver. Ah, tem um jogador chateado. Ah, você tem que ver o treinamento. Ah, você tem que vender ingresso. Ah, mas peraí que um lesionou. Pô, isso, mano, na moral, isso me deixa muito puto. O que você acha? Tipo, é realmente muita opção ou você acha que se acostuma rápido? Cara, eu acho que eu acostumo rápido. Tu é um cara inteligente, tu sabe jogar esse jogo mobile aí. Então, tu vai... É questão de costume, mano. É que tu tá acostumado com o World Soccer Champions e tal. É mais simplesão, né? É muito mais rápido, mano, do que o SM. O SM é muito mais demorado. É mais, literalmente, meio que um jogo manager. Tu tem que treinar o time. É muito na pegada do... Melhorar as instalações do clube e elevar o time pro outro patamar. É muito na pegada do FM, né? É, FM também. Aí, molecada, aqui na esquerda, acima do guia, aí vocês conseguem ver o tanto de opção que tem, mano. Então, assim, a gente tem... E é muita coisa que a galera pede no World Soccer Champions, que é finanças, taças... Aí tem... Aqui são as taças, né? Que é tipo uma sala de troféus, né? Isso, isso. Taças internacionais, continentais, nacionais e a liga mesmo do país. E calendário. Então, assim, e cada negócio desse, quando você clica, abre mais opções. Então, assim, é muita coisa. Então, pra quem gosta de um jogo mais complexo, o SM é perfeito. Eu acho que o World Soccer Champions é mais de, tipo assim, mano, tu tá no trem, tá ligado? Tô suavão, quero jogar um jogo rapidinho, o World Soccer Champions. Agora, tu quer um bagulho mais sério, mas pra valer, eu acho que o SM é mais indicado, né? É, o World Soccer Champions é mais um passatempo ali rápido. Exato. Ah, não tem nada pra fazer, vou dar um jogadinho aqui. Jogo rápido. E, mano, tipo assim, quando você começa a jogar, qual o principal? O que você começa a fazer logo no começo? Primeiro, você analisa o plantel, né? Vê aí as peças, é nessa aba aí mesmo. Você vê as peças que você tem na mão. Tá, aí a gente tem aqui a equipe principal, a equipe secundária e os emprestados que a gente pode pedir pra voltar, é isso? É, isso aí, ó. Pode ver que ali tem o potencial ali, ó. Você vê o potencial do jogador. Por exemplo, aí tem uns dois jogadores ali que eu vi que tem potencial alto. Que tá emprestado, que é o Patino e o Cuf, né? Sei lá. E aí, se eu clicar nele, eu consigo pedir pra voltar, com para retirada de empréstimo, é isso? Isso, isso, isso. Tá. E aí, o over atual dele é isso aqui, e isso aqui é o potencial no futuro dele, certo? É, a classificação, o potencial e tudo mais. É, então, por enquanto, como ele tem overall 68, eu posso deixar ele, quando depois, mais pra frente. E aí, a equipe B. E aí, a equipe B. Caramba, mano, o cara é 99 de overall, mano, de potencial, ó lá. Estouramos, então. Ah, tá bom. Isso aí vai ser pique nem mais no futuro. E aí, a gente... E deixa eu te perguntar um negócio. Tipo assim, isso aqui muda a cada... Por exemplo, se eu pegar o... Fechar esse save, iniciar o novo save, muda os jogadores. Vai mudar. Antigamente não era assim, mas acho que do SM22 para baixo, não era assim. Tipo assim, cada jogador tinha definido o seu potencial. Aí, no... Do SM23 para frente, foi aleatório. Começou a mudar. Ah, da hora, porque aí fica mais dinâmico, né, mano? Tipo, cada carreira é uma coisa. Cada um pode fazer a sua carreira. Então, por exemplo, aqui eu quero emprestar esse maluco. Ele é muito novinho, porque, ó... A galera consegue observar aqui que ele tem 44 de over. E é muito ruim, né, atual. Então, eu não vou usar ele agora, tá ligado? Então, eu posso colocar ele para ir para empréstimo. Isso. Ações. Adicionar lista de empréstimo. É isso? Pronto. Aí, daqui a pouco, vai chegar a proposta. Tá. Mas aí, beleza. Aí, tudo bem. A gente não vai fazer isso aqui, mas é só uma dica para a galera. Aí, você dá uma mexida no elenco, vê quem você acha que seria o principal, dispensa, manda para empréstimo e depois você começa a gameplay. É isso? Então, antes de começar a gameplay, dá uma mexida no elenco. É isso que você vai ser. Aí, você vai na aba da tática, né? Depois, vê o time ali, vê os jogadores que você tem na mão e monta já a tática que você quer usar durante a temporada. Tá, beleza. Aí, depois a gente vem aqui em táticas. E aí, inclusive, você tem vários vídeos sobre tática, né, mano? É, muito vídeo de tática. No SM, ainda vou postar devagarinho. Tenho umas duas táticas já prontas e vou continuar testando mais e mais para todo mundo conseguir tática boa e ganhar tudo no SM. Mas, tipo, mano, pelo menos no World Soccer Teams e na vida real também, mano, é, tipo, não existe uma tática, tipo, essa é a tática que vai salvar, tá ligado? Não existe isso, né? O que existe é, tipo, de acordo com o seu elenco, não é? Tipo, ah, eu tenho um atacante bom, eu tenho um defensor bom, pá, pá. Ou você acha que existe, tipo, uma tática que é a que sempre ganha? Na vida real, varia de jogo para jogo, né? O treinador vai lá, vê, ah, esse time eu vou jogar desse jeito. Aí, no outro time, ele já muda, vai jogar de outro jeito. Mas no SM, cara, não é assim, não. É, basicamente, uma tática deu certo com aquele time, ela vai ganhar a maioria dos jogos, mano. A maioria dos jogos ela vai ganhar, vai dominar no SM. Aí, sim, você vai conseguir ganhar vários títulos. Então, beleza. Então, primeiro você vai lá, mexe no seu elenco, compra, vende, bota para empréstimo. Depois você vem em tática e você ajusta. E como é que você descobre essas táticas? É, jogando, tipo, vai colocando e vai jogando, é isso? É, antigamente eu me dava o trabalho de criar a tática mesmo. Eu testar, botar ali, cada detalhezinho eu colocava. Mas hoje em dia, a rapaziada já me manda as táticas deles, que eles vão lá, testam, e já me mandam e eu só posto no canal, né? Ah, isso que é da hora. É, facilita a minha vida. Porque a comunidade ajuda, né, mano? Muito, muito, muito. Tá, aí, e, mano, é importante, porque, tipo, eu acho que... Ficar de olho na seção de comentários, a molecada sempre dá dica, né? Então, é muito bom isso. E aí, beleza. Aí, aqui a gente tem o designar olheiros, que é para procurar, que nem na vida real, né? Procurar novos jogadores. Você usa bastante? Uso, muito importante. Se você quiser apertar aí, pode apertar, que eu vou dar mais uma dica para você no vídeo aí, mano. Boa! Antes de tu começar o modo carreira e tal, tu vai pesquisar algum jogador para comprar, não sei o quê, e vai fazer o relatório dele lá no perfil do treinador. Fez o relatório, vai passar ali uma semana, eu acho, e aí vai chegar o relatório nessa aba aí mesmo, é o relatório do olheiro. E aí, você pode ver ali, ó, por exemplo, o Valverde lá embaixo. Tá escrito assim, ó, Valverde encaixava-se perfeitamente no Arsenal. Ah, tá escrito aqui, tô vendo, tô vendo aqui, ó. E aí, literalmente, aparece todo o relatório dele. Se ele é ali em cima, tá, ó, altamente profissional, leal, lida com a pressão muito bem, motivado, ambicioso, tudo mais. É, quanto você vai pagar na taxa do contrato e assim vai. Aparece também o relatório do potencial dele, né? O potencial dele vai de 90 a 97, então, cara, muito bom o potencial dele. E o mais importante dessa parte, cara, é o entrosamento do plantel. Como eu falei, o entrosamento dele é perfeito, mas também é razoável. Então, ele vai de 50 até 90, não atinge o máximo, que é 100. Você pode contratar esse tipo de jogador? Pode, mas não é o aconselhado, né? Não é a melhor opção. É diferente do Rafael Leão, ó. No Rafael Leão tá assim, ó, encaixava-se muito bem no Arsenal. Pode ver que muda, né, de perfeitamente pra muito bem. Então, é esse jogador que você tem que contratar, o que se encaixa muito bem no seu plantel. Nossa, que bizarro, porque, mano, se fosse ler assim, eu ia falar, o perfeitamente é melhor do que o muito bem. Então, não é assim, né? É meio que inverso, né, meio que trocado. Cara, que doideira. Aí, se eu clicar aqui em ver, ele também... Ah, aqui, ó, 60 a 100. Pode ver que muda, ó. É. Vai de 60 a 100. Então, se você botar ele pra jogar, tá aí lá, ali, tudo certinho, ele vai atingir 100% de química com a equipe. E se você fizer isso com todos os jogadores, mano, tua equipe vai voar, velho. Encaixando com a tática boa, esquece. Aham. Então, a gente tem aqui. Ah, legal essa dica. Porque, mano, se eu fosse ler aqui, eu sendo noob, eu ia falar, pô, quem é o melhor pra mim é o Valverde, não é o Leão. É o Leão, ah, mas entendi. Principalmente por causa dessa questão do entrosamento aqui, né, que você falou. A química, exatamente. Ele é 100. Tem que ser. Tá. E aí, como é que eu vejo o meu orçamento aqui? Vamos voltar aqui no meu... O orçamento é lá em cima, no canto superior direito. Ah, 55 milhões. Beleza, entendi. E aí, beleza. Aí, tá, acho que esse é o essencial, né, pra começar a gameplay, né, tipo, a gente viu lá, arrumar o plantel, ajustar a tática e dar uma olhada nos olheiros, né? Basicamente é o que você tá falando. Porque os olheiros... Porque olheiro, quando eu mando olheiro, parece que eu penso assim, tipo, porque na maioria dos jogos é assim, tipo, eu vou mandar pro olheiro pesquisar, mas não, ele já tem um relatório pronto, né? É, inicialmente já vem ali uns 5 jogadores prontos. Mas eu posso designar pra outras áreas pra ele vir? Pode também. Pode ir no perfil do jogador, aí vai ter a opção, é relatório do olheiro, aí tu faz específico naquele jogador. Ih, mas tem um bagulho aqui que tá errado, ó, Jovem Promessas. O Marquinho, Jovem Promessa? É, mano, isso aí é meio bugado, né, aparece os principais jogadores que você pode contratar com moedas, né, aquelas moedas lá em cima do jogo lá. Mas isso aí, nem utilizo muito. A gente vai ter o próximo jogo aqui com o Redding, e agora a gente vai jogar uma partida só pra você dar uma dica sobre, tipo, durante a partida, o que você acha essencial mexer. E aí, esse Redding aqui, o Redding, sei lá, ele provavelmente é um time fácil, né, então a gente não vai ter tanta dificuldade. Quer botar uma tática legalzinha aí? Manda aí, qual é a tática boa? Ó, é o seguinte, molecada, então ele me passou uma tática aqui braba, que é só vocês dar uma pausa aí, né, e olhar tudo certinho, tanto a formação ou as posições dos jogadores, quanto a função dos jogadores aí, pra vocês darem uma olhada rapidinho, pausa o vídeo caso quiser, né, e também aqui na questão de ataque, né, e defesa. Então, esse aqui é o brabo, certo? Isso, isso. Aí, se você quiser copiar e botar no seu modo carreira, pode ir lá. Tá, e a gente vai enfrentar o Redding, então, primeiro jogo, jogar a partida. Aí, então, beleza, agora vamos pra partida finalmente, inclusive pra galera matar a curiosidade e ver como é que são os gráficos, né, Manda? E, inclusive, teve, foi adicionado nesse SM24 as opções gráficas, pode ser baixo, normal e alta, né, mas não tem muita diferença não, eu prefiro que coloque na normal mesmo, que o desempenho do celular fica melhor, né? É legal, mano, pra galera, ah, só pra galera dar uma olhada nos gráficos, é legal pra galera que tem o celular mais fraquinho, né? Eita, poxa, é rápido assim mesmo o bagulho? É, isso aí. E o outro é mais rápido ainda, mano, que tu botou na assistida e partida mesmo. Aham. E a gente tem os cruzamentos, ó, a gente vê aí, opa, já começamos ganhando. Boa, com o Sali, é, mano, essa tática aí é braba mesmo, hein, mano? E aí, durante o jogo, você aconselha só deixar ou você mexe normalmente alguma coisa? É, quando chegar no primeiro tempo, eu vou dar mais uma dica muito legal também, que meio que eu que descobri, hein? Boa. Mas aí, vou te falar, já, já. Beleza, então, 1x0 pra gente já logo no começo, é claro que o Redding é um time fraco, né? E o Arsenal já é muito mais forte, mas é boa. Logo no começo, foi o quê? Cinco minutos? Cinco minutos, né? Cinco minutos. Mas, mano, aqui no SM não tem essa parada de time fraco, time forte não. Às vezes time fraco ganha de time forte também, tá ligado? Caraca. Pô, eu já penei com o Flamengo, vários times bons aí, não consegui ganhar de jeito nenhum, mano. O negócio é tu descobrir uma tática boa mesmo. Ah, da hora, porque senão você não roda, né? Não gira. Exato. Aí, provavelmente vai sair mais um gol agora. Ó, mas, boa. Mas agora foi o Degar, brabo, tá? É, essa tática aí tá do mundo, né? Não, ele é brabo, mano, na vida real. Aqui no jogo eu não sei. Quem você acha aqui no jogo que é o brabo? Que você fala, pô, esse maluco é o brabo do jogo. O melhor? Do melhor do SM? É. Pô, mano, aí... Um e dois, né? Aqueles dois lá que tu... Mbappé e Haaland? Claro, Mbappé e Haaland. Os dois melhores que tem, não tem como. É mesmo? Igualzinho na vida real. Igual na vida real. Tem, só que é meio bugado, mano. É meio bugado? Então é padrão, porque o World Soccer Champions também é tudo bugado. Só o Mbappé ganha. Até no FIFA, mano. O FIFA o Mbappé ganha toda hora. Só que aqui não é sem bugado do tipo. Botar um lateral direito, tá ligado? Ah, é da ver. Aleatório. Aham. Não é tipo, não existe critério. É, é. Exatamente. É aleatório. Ó, a gente já vai finalizando o primeiro tempo. Daqui a pouco você tem a dica secreta. Ah, e aqui no canto direito tem as dicas, né? Ó, primeiro chute dos caras. Ou se eu tomar gol de falta é muita... Nossa, deu uma bugadinha ali, mas de boa o goleiro pegou. Tranquilo. Isso que é o da hora, né? Que ele traz os... Ele traz os melhores momentos só, né? É, só os lances mesmo da partida. E aí a gente teve um intervalo. Aí você falou que tem uma dica aí pra nós. Ah, até que teu time tá jogando bem. Pode ver ali do lado da pitidão do jogador que aparece a notinha do jogador, né? Certo. Aqui. E a maioria dos jogadores estão jogando bem. Por exemplo, o... Tem o verde mais fraquinho e o verde mais forte. Dá pra perceber? Aham, sim, sim. Que é o... Tipo assim, quando o jogador tiver com uma nota ali abaixo de 7, que é uma nota mais amarela, você troca esse jogador. Tá. Tira ele de campo, independente do overall, de qualquer coisa. Tira ele e bota o jogador do banco de reservas. Ah, por exemplo, o white aqui. Tá geral e com nota verde, meio que não precisa mudar. É, mas e o white aqui? Se bem que a gente não trouxe nenhum reservado. O white, você pode tirar ele. Pode botar o timber, que é um lateral direito também. Vai cair o overall, mas... É, o white tava com nota 7, né? 84 de over. E aí só confirma e bora, certo? É, confirma e vai. E você mexe normalmente nas instruções? Tipo, pô, vamos meter os caras mais pra ataque ou não? Não, você só deixa. Não, não mexo não, mano. A tática já tá definida e eu meio que já conheço o time, vai dar certo e vai embora. Vamos dar o play aqui, então vamos pro segundo tempo. 2x0 por enquanto, jogo tranquilo. E, mano, as partidas são mais rápidas do que eu pensava. Eu pensava que demorava mais, sabia? E foi adicionado também na SM24, ou pode perceber na torcida, as bandeiras, mano. Olha a bandeira do Arsenal. Da hora, mano. Tivemos uma chance ali. E quando sai um gol, saem umas fumaças também, tipo um sinalizador bem da hora. É muito legal, mano. Eu gostei muito. Oxe, o cara machucou ali. Ah, tá sendo substituto. Não, substituição. Beleza. E se tu queira nas configurações ali embaixo, controles, pode mudar o tipo de câmera também. Fica bem da hora. Ah, que da hora aqui, né? E dá pra aumentar a velocidade do jogo. Ah, legal. 2D, 3D. Entendi. Câmera, TV. Que bancada. Legal. Qual que você mais usa? A melhor que a câmera é TV e bancada. Vamos ver bancada, então. Só pra ver como é que é. A gente vai ganhando de 2 a 0. Isso aqui era só uma mistura. Aí tem a pré-temporada, né? Que é o que a gente tá fazendo. Depois vai pra temporada em si. E, mano, qual foi a série assim? Você fala, pô, a galera tem que assistir essa série do canal. Qual que você mais gostou de fazer, mano? Foi no SM23, mano. Nessa série. Tem muita série no canal. Mas a mais legalzinha que eu gostei foi que eu fiz do Western Champions, né? SM23. Ah, eu lembro. Eu fui ganhar Champions com estilos que não tem, tá ligado? Foi muito legal. Ah, mais um gol aí a gente fez dessa vez, Jorginho. Eu não sei se vai sair a fumaça, mano. Olha lá, a fumaça lá em cima, tá vendo? Tô aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. Que da hora. Da hora, da hora. Ah, legal, mano. É que aqui, eu acho que o foco desse jogo, ele é muito mais, tipo, nas táticas do que na gameplay em si, né? Tipo, é diferente do World Soccer Champions, o foco é você ir jogando. Aqui você manda a sua tática e já era, né? Da hora demais. Eu raramente, tipo assim, vejo esse tipo de jogo, que é a partida assistida, né? Você vê os melhores lances ali e tudo mais. Olha lá, o bug, ó. É o cara levando a bola pra fora. Eu só simulo, mano. Eu só pego ali e simulo a partida. Jogo assim, eu só vejo, tipo assim, em final, que ali, se você ganhar, você vai levantar o troféu, que é uma imagem legalzinha. Mas de resto, mano, eu só simulo. A gente tava conversando, você falou que quanto tempo pra zerar uma temporada? Uma temporada tu faz em mais ou menos ali 3, 4 horas jogando direto, mano. Porque eu tô acostumado a fazer o World Soccer Champions, uma hora você termina, em uma hora você zera. Mas é pulando todos os jogos. Se você for jogar todos os jogos, aí vai pra 3 horas, mano, que é muita coisa. E tá ali, ó. Ganhamos de 3 a 0, então a tática que você ensinou lá foi braba, hein, mano? Mas foi em cima do Reading, então eu não vou dar muito crédito, não. Aí aqui a gente... Ah, isso é muito legal, mano. Isso aqui é muito legal. Mas aí só dá pra marcar no início da temporada, obviamente, né? É, tem início ali no primeiro meizinho, onde tem a opção, né? Tu pode marcar e desmarcar amistoso, você que sabe. Legal. E aqui o mais da hora também é que a gente consegue ver que eles têm acordo com a Premier League, né? Então tem tudo licenciado os emblemas e os nomes dos jogadores. E também com aquela FIFA... Qual o nome? FIFA Pro. FIFA Pro, né? É tipo o licenciamento, né? De todos os jogadores. E o mais da hora também, que eu tô vendo aqui, tem a Europa League, tem a Champions, também é licenciada? É, tudo licenciado e foi adicionado nesse SM24 também a Conferência League, mano. Que não tinha. Muito legal, muito legal, mano. E eles têm contrato com o Manchester City e com a Bundesliga também. É, da hora. Engraçado, eles têm contrato com o Manchester City e o garoto de propaganda deles é o... É o técnico do Arsson. Mano, porque esse bagulho aqui de emblema traz muita imersão, tá ligado? É muito chato quando é genérico e tal. No Brasil é genérico, né? No SM? É. Não, tudo licenciado também. Caraca, que da hora, mano. Isso é muito bom. E é legal, né? Porque a gente começa... Jogar com o time brasileiro é muito melhor, né, mano? Mas o que eu queria mesmo é que, tipo assim... O que eu acho que os jogos, eles pecam um pouco é, tipo assim, dar liberdade pra gente. Tipo, no sentido... Pô, e se eu quisesse colocar um Flamengo na Premier League, tá ligado? Não ia ser da hora fazer esse tipo de experimento? Isso eu queria também no SM. Infelizmente, eles não... O World Soccer Champions também não traz isso, mas, tipo, é legal. E dá pra criar jogador aqui? Não, né? Porque não faz sentido. É um jogo manager, né? Dá. Dá? Mas daquele jeito, né? É. Você tem vídeo ensinando? Tem, no canal tem um monte. Então, beleza. Eu vou deixar... No SM24 não. Só do SMs anteriores. Mas é igual? É. Basicamente sim. Se funcionar, é da mesma forma. Então, beleza. Mano, esse vídeo era mais uma introdução pra galera entender as dicas iniciais. E foi bem legal, mano. Você deu bastante dica. E, óbvio, se vocês quiserem manjar, tipo, tudo no detalhe, você tem um canal cheio de dicas, né? Sim, sim. Tem playlist lá do canal, dicas do SM24, dica, tutorial, tem playlist de tática também. Tudo separatinho, só pra tu entrar, pegar a tática, ver as dicas e botar no seu manto carreira pra ser o melhor treinador do mundo. E também... É porque, assim, pra gente que joga World Soccer Team, você fica assustado com o tanto de opção, mas depois que aprende o bagulho, né, mano? O bagulho vai certinho, vai de boa. Fica fácil, mano. Fica fácil. Não tem segredo nenhum. Eu sei que é difícil acostumar e tal, mas não tem segredo. O SM é super fácil, o jogo tranquilo. É só pegar as dicas lá do canal. Então é isso, molecada. Obrigado, Gui, mano, pela presença aí. Já é o terceiro conteúdo que a gente grava junto. É, por aí, mano. Por aí, mano. E a gente vai gravar... É uma honra sempre participar do teu canal, velho. Tamo junto, mano. Então, molecada, por favor, vou deixar agora no card final o canal do Gui. Vai lá, se inscreva. E não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui também, caso seja novo, beleza? Obrigado, geral. Valeu, mano. Falou, mano. E não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal.